Eu vou tentar correr aí, peraí. Beleza, vou correr agora. Estou indo pela escada aqui. Cheio de cara aí, cuidado pro esquerdo. Boa, boa, boa. Tem mais cara. Tem mais cara aí, tem mais cara aí. Morreu, caiu direto. Vou pegar aqui porque eu estou sem também. Eu também, eu estou sem Healy. Tem mais cara aí. Tem mais cara aí. Tem mais cara aí. Deixa eu pegar aí. Pega aqui, eu te dou então. Já peguei. Só preciso de vida. Vou dar aqui o Healy de Colete. Fator aqui, ó. Vou dropar o Healy de Colete aqui, ó. No canto aqui, ó. Vamos pela borda agora. Vamos fechando com a safe. Vamos fechando com a safe. Tem gente aqui em cima. Eu estou esperando. Dentro da casa aí, dentro da casa. Dentro da casa aí, dentro da casa. Tem sensor em algum lugar aí, cara. Tem sensor em algum lugar aí, cara. Alguém tem consumidor aí? Não. Fechei o quarto aqui com a coisa aqui. Ninguém entra aqui, ó. Beleza, os dois, olá. Beleza. Sai, sai. Beleza. Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos lá. No banheiro ali, né? Pega aí. Valeu. É. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou reparando. Será que eles estão na casa mesmo? Eles devem estar pelo meio mesmo, não é não? Estou lá em cima, estou vendo. Um eu peguei. Um eu peguei. Eu vi. Ai, filho da mãe, está de ABR. Isso. Eita, costa, costa, costa. O cara está em cima agora. Beleza. Estou relando, estou relando, estou relando. Estou refeindo. Estou tremendo. Tá dentro ele? E aí eu vou morrer para safe E aí eu morri para safe tem que invadir aí E aí eu invadir e atirava nele Oito tá bom E aí 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 E aí